Nossos faco-ministros são descritos para integridade e não toleram esse tipo de situações aqui com o ministro de maneira que o gabinete, mas que eles mantêm para enriquecer o mesmo. E o mal usado é poder para esse. E agora com o nosso papel de profissional, de faco-ministro, nós excluímos esse tipo de situações aqui, de conflicto de interesse. Ou com a ruba, aí chega de uma situação assim, apenas, no nível internacional, com a obra que o nosso está pior com o show. É mais simples para explicar. Até o tempo que há parede que você vai em casa, há um curso matrimonial e tem um curso de um FAC, que compra o presupuesto do FAC, o FAC, o FAC, a economia do FAC. E o FAC tem uma entrada anual de 10 mil florins, e o gasto para o ano de 15 mil florins, e tem um débito na banca de 50 mil florins, sua credit card está negativa de 5 mil florins, então, e não quer baixa o gasto. E para a colma, na 2009, e casa rouba, sua entrada agora ao verde, não sei se o que passa, perde um pilar de nossa economia, e aumentar seu gasto. E essa aqui está a perfecta fórmula, cada reino que está manejando um caça, com a casa que está batendo bancarrota. Então, o mais triste está, com o dono de a casa, ora que não apresentar, e essa aqui riba teblar, é a nega, é a denaia, é a vista nós, tendo esse curso, a donar nós, a declarar mais positivo mesmo, e não tem que aceitar a realidade. Aceitar a atitude de um adicto com problema, não está adicto no poder, e na placa, e não perder sentido de responsabilidade, para sobre a hora que o ponto não avisa, não está a culpa, está a outra, não. Que men, vou ter uma situação de denaia, e vou não ter que assumir a responsabilidade. E um governante, o povo está pondendo um governante, e não para assumir a responsabilidade, para o bem-estar general. e pensei, nossa situação aqui está sumamente grave, e o povo agora aqui tem que vai decidir, que eu quero fazer a responsabilidade aqui, e não ter que assumir a responsabilidade, e não ter que assumir a responsabilidade aqui, e depois do 27 de setembro, propõe, e mais um gênero, para manejar o caso. Pensei, a nossa direita, apresentar como alternativa no povo, a nossa vai pône, fac-ministras, fac-ministras, que está profissional, não político, que está de manejar a situação, e de maneira certa, e de maneira certa, e de maneira certa, elogiar o trabalho de fac-ministras, na corso, que não há o orto de upgrade, e assim, nós esperamos, que nos opõe, a roubar-back, de uma maneira positiva, riba e mapa internacional, para o que está, e finanças público. Obrigado.